Olá, hoje no Guia de Curiosidades você irá descobrir os 10 benefícios do brócolis para sua saúde. 1. Rico em nutrientes O brócolis é surpreendentemente cheio de nutrientes e vitaminas. É rico em vitaminas A, C, K e B6, além de outros minerais, como cálcio, ferro, magnésio e potássio. Além disso, contém pequenas quantidades de ácidos graxos, carboidratos, fibras e proteínas. 2. Previne o câncer O brócolis contém altos níveis de antioxidantes, como os flavonoides e as vitaminas C e E. Estes antioxidantes ajudam a combater os radicais livres, que são responsáveis por causar o envelhecimento precoce e doenças, como o câncer. 3. Reduz o risco de doenças cardiovasculares O brócolis é rico em ácidos graxos e fibras, que ajudam a reduzir os níveis de colesterol no sangue. Isso ajuda a prevenir doenças cardiovasculares, como infartos e derrames. 4. Aumenta a imunidade O brócolis contém nutrientes importantes, como a vitamina C, que ajuda a aumentar a imunidade do corpo. Esta vitamina também ajuda a combater os radicais livres, que são responsáveis por causar doenças, como o câncer. 5. Previne doenças oculares O brócolis é rico em antioxidantes, como a luteína e a ziachantina, que ajudam a prevenir doenças oculares, como a catarata e a degeneração macular. Além disso, o brócolis contém uma quantidade significativa de vitamina A, que ajuda a manter a saúde dos olhos. Se você está gostando do conteúdo até aqui, inscreva-se no canal e curta o vídeo, para receber mais conteúdos como esse. 6. Previne a osteoporose O brócolis contém altos níveis de vitamina K, que ajuda a promover a saúde das ossos. Esta vitamina estimula a produção de proteínas, que ajudam a prevenir a osteoporose. 7. Auxilia na perda de peso O brócolis é rico em fibras, que ajudam a promover a sensação de saciedade, assim, reduzem o apetite. 8. Aumenta a energia O brócolis contém quantidades significativas de ferro, que é essencial para o bom funcionamento do corpo. O ferro ajuda a transportar oxigênio para as células do corpo, o que ajuda a melhorar o desempenho físico e mental, o que resulta em mais energia. 9. Previne a anemia O brócolis contém altos níveis de ferro e ácido fólico, que ajudam a prevenir a anemia. O ferro ajuda a transportar oxigênio para as células do corpo e, assim, aumenta a energia. Já o ácido fólico ajuda a formar novos glóbulos vermelhos, o que ajuda a prevenir a anemia. 10. Melhora o humor O brócolis contém quantidades significativas de vitamina B6, que ajuda a regular o humor. Esta vitamina ajuda a produzir substâncias químicas, como a serotonina, que é responsável por regular o humor. Se você gostou desse vídeo, temos muitos outros vídeos sobre curiosidades no canal. Separei algumas recomendações para você aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal. E até logo!